Música Música De procurar resistir a essa presença maciça do cinema feito em Hollywood, nos Estados Unidos. Isso tudo define o repertório comum. Se vocês viajarem no mundo, vocês encontram pessoas que viram os mesmos filmes, que ouvem as mesmas músicas, etc. Agora, isso, por outro lado, está tudo ajustado a um certo padrão de consumo. Está tudo ajustado a uma certa que a gente pode chamar de rotina, os meios de comunicação. E no caso do cinema, a gente tem toda uma produção de filmes de ficção, que a gente diz, que contam histórias, tem os atores, que interpretam personagens, a gente vai lá, senta, assiste. E esses filmes, em geral, apesar de uma certa variação, são muito diferentes uns dos outros, eles têm algumas coisas que eles todos carregam, as coisas que eles todos trazem como um princípio de organização, de forma, para se adaptar, para se ajustar àquilo a qual as pessoas estão habituadas. Então, existe uma produção industrial, de música, de cinema, de um monte de coisas, nesse mundo audiovisual aí, que a gente usa todos esses equipamentos para tomar contato, que tem esse aspecto de hábito. Tem uma certa maneira de fazer aquilo, tem uma certa maneira de olhar como espectador, e de se relacionar com esses filmes, com esses, por exemplo, televisão. Televisão é muito claro isso, não é o seguinte, tem um programa que se repetem na semana, ou as novelas que se repetem diariamente, e isso define um hábito. E tem uma certa maneira disso acontecer, se você fizer de uma maneira muito diferente, as pessoas vão achar um pouco estranho. Então, o que nós vamos aqui estar, vamos dizer, discutindo, comentando, exatamente aquele espaço onde existe uma produção de filmes, onde existe uma produção de cultura, de um modo geral, que é alternativa, que é pouco visível, que não está na rotina das pessoas, que é muito pouca gente que tem o hábito de se relacionar com esses filmes, e também como acontece com a literatura, como acontece com a poesia, como acontece com o teatro, etc. As pessoas têm oportunidades de ter o que a gente chama de uma cultura alternativa, que procura entender que ir ao cinema é o momento em que a gente deveria ter a oportunidade de sair da rotina, de ter a oportunidade daquela famosa expressão do abrir a cabeça, de se deparar com coisas que vão nos desafiar, com coisas que vão fazer a gente ter vontade de fazer perguntas, ou ampliar o nosso conhecimento. Porque o que acontece com a cultura que eu estou chamando assim, essa modernidade que é a rotineira, que é de todo dia, é que era uma modernidade que a gente, em geral, tende a reconhecer aquilo que a gente já sabe. E com a idade isso vai ficando cada vez pior. As pessoas de mais idade, então, são aquelas que gostam de consumir produtos culturais que repetem aquilo que elas já viram e que elas se sentem em casa. Essa é a palavra de expressão, né? Eu estou em casa, eu não estou sujeito a nenhum tipo de estranhamento. O que é isso aí? Eu estou me deparando com um produto que é, às vezes, um desafio, até às vezes para algumas pessoas, às vezes mais defensivas, uma ameaça. E a gente sabe que há diferentes motivos, né? Pelos quais é muito positivo, muito benéfico a gente se deparar com coisas que, em vez de ficar passando a mão na nossa cabeça e falando, ah, você é ótimo, você já sabe tudo, né? São coisas que chegam e colocam um desafio, colocam uma situação na qual você tem que falar, opa, eu não estou entendendo muito bem o que é isso aí. Ou, opa, estou vendo que eu estou tendo uma experiência nova. Estou vendo que a minha sensibilidade, minha capacidade de ver, de escutar, está sendo enriquecida. Então, nesse ponto, são as situações que a gente depara com filmes que têm uma forma de organizar as imagens, os sons, têm uma forma de se colocar diante do espectador, que é completamente diferente daquela a que a maioria, a grande maioria, os milhões de pessoas estão situadas, né? E isso é uma coisa que aconteceu desde que o cinema foi inventado, né? Há mais de um século já, quer dizer, já tem toda uma experiência ao longo do século XX, nesse tipo de situação. Em que existe aquilo que a gente chama de cinema industrial, que é esse produzido em larga escala, e dirigido a milhões de pessoas. Hoje em dia a gente pode dizer que está dirigido a mais de um bilhão de pessoas, não sei quantos são os espectadores de cinema no mundo inteiro. E esse cinema tem uma determinada maneira de organizar as imagens, etc. E, em geral, esse cinema conta histórias. Tal como a história, uma história em quadrinhos, como história, tal como um livro, como histórias. Ou seja, é um cinema que atrai as pessoas em função do tipo de história contada. E atrai as pessoas porque, em geral, a força das imagens dá a impressão que essas histórias são muito naturais. que aquilo tudo que está acontecendo lá na tela, não é resultado de um trabalhão que foi feito por aqueles que fizeram um determinado produto, que é um produto que significa trabalho, significa mobilização de equipamentos, significa todo um aparato, um visível burocrático que organiza essa produção. Então, aquilo que está em palco aqui, eu acho que já teve hoje de manhã, para quem assistiu o filme ontem, já teve uma experiência de contato com o limite, vai ver como há determinadas maneiras de convidar as pessoas a olharem para o mundo das imagens de maneira um pouco diferente. ou muito diferente. E isso tem consequências na nossa vida pessoal, na nossa maneira de ver as coisas, e também tem consequências de vários tipos, inclusive no plano da vida política. Quer dizer, quando você, mesmo que você não esteja dando um recado político, direto, falando de política ou fazendo um trabalho que tenha a política como assunto, você pode estar colocando as pessoas numa situação que, pelo próprio desafio que aquilo significa, do ponto de vista de quebrar o hábito, tirar a gente dos automatismos, que a gente vai se automatizando no dia a dia, fazer com que a gente passe a aceitar que a nossa percepção pode ser abalada, que as coisas podem ser diferentes daquilo que a gente imaginava, e que a gente tem que aumentar a nossa sensibilidade para as imagens em geral, e em especial para aquelas que a gente vê na tela, são experiências importantes que o cinema alternativo nos obriga a fazerem. Porque vejam bem, quando você está acompanhando um filme que conta uma história, e o filme fica todo concentrado, e fazer com que a história aconteça da forma mais clara possível, você tende a olhar para as imagens, na medida em que aquelas imagens te ajudam a entender a história, acompanhar o que está acontecendo, acompanhar a ação dos personagens, dos conflitos entre os personagens, dos dramas vividos, etc. Mas a gente sabe que o cinema tem uma capacidade de nos oferecer uma experiência muito mais interessante para a gente, além disso, olhar as imagens e ver o que está além desse aspecto de que eu estou vendo um sujeito que anda em uma rua e que vai fazer determinada coisa. Porque naquela rua em que esse sujeito está andando, está acontecendo muito mais coisa na tela e a gente muitas vezes não vê. Então, vamos lá.